Vamos para a bracket final da grande final, Flávio Ryu de Ryu, muita treta de Dalsing. Flávio Ryu no player 1, muita treta no player 2. Pessoal, vamos fazer um teste de botão. Flávio Ryu de Ryu, muita treta de Dalsing. Flávio Ryu, U-Siąga Fire! Começa a pista de obstáculo de Yoga Fire pro Ryu. Bem seguro o jogo do Dalsing. Mex genugi o que pasta no canto. Yoga by,ống Innsir, U-Sai, 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 U-Sai! Conseguiu encher a barra de super com aqueles Yogaoused no vazio, né? Ganhou ali na fone e levou a marca não. Boa, muito bravo Bom do disônio do treino Mas também com bastante pressão Não está deixando o Flávio encher a barra Agora consegue o knockdown o Flávio Boa derrubada Bom, o bagulho aqui para a punha O Gafolim ainda vazio Previu o Tatsu H1 do Flávio Quase com a barra de super cheio Pronto Agora a situação do... Eu acho que ele tentou super Porque não fazia sentido no Chorio Que isso dá aquela força ali Conseguiu bloquear o treta Reagiu bem Foi por agarrão na cara dura o Flávio Faltou um pouquinho 1x0 para muita treta Nessa segunda Puxou o branco Agora o Flávio foi para o branco, viu? Foi na mesma tática que ele usou na linha Sabe, vai calma Ele quis deixar o treta o mais calmo possível O mais tranquilo Antes de tentar o... A carta na manga Mas é uma carta na manga Para um pouco de... Desconforto do treta nessa luta Porque é outra luta que é toda do Dawson Talvez o treta tivesse que ficar muito mais na defesa Ele tá atacando demais o branco É outra luta Fica mais no chão, mais no Hflame de longe E puniu os pulos Agora puniu a bolinha Boa, levou o Flávio Vocês viram? O Flávio tá jogando os normais no limite da distância dos do treta Pra punir E o treta tá apertando o botão um pouquinho demais Era isso que ele não devia estar fazendo Para ganhar a luta fácil Que é uma luta de uma vantagem muito absurda Para o... Para o branco Ah, não conseguiu o agarrão Levou o round de treta Estou bem igual a B2 aí Mas a vantagem saiu com muita tempo Vou ver como é que vai o início do round Escapou bem o... Treta Conteou Ficou o agarrão Jogou no campo Dois jogafinhos bloqueados Pressão agora Vai jogar provavelmente o super Não, foi pro agarrão Boa Difícil ali pro Flávio Acho que a única maneira era agarrão no reversal E o Blanca só tem um botão pra agarrão no reversal Então É muito difícil Agora ele vai pro Blanca Blanca novo Agora ele tem pelo menos a Valdora nas costas Com o chute fraco Muda um pouco Muda um pouco Eu acho que fica bem melhor pro Blanca novo Em relação ao velho Trocou bem o dano com a bolinha Pulou nas costas Tentou agarrão Apertou um botão um pouquinho cedo Tentou agora vai super Tentou agarrão Tem como Ali naquele live Ali não tem jeito Tá bom? É Esse é um round bem diferente de Paurog Contra Dawson Como foi quando tava jogando Eu mencionava pro pessoal da plateia O objetivo do Paurog Escapar daquela pista de obstáculo De Yoga Fire Conseguir o Super E aí punir qualquer Yoga Fire Vogado fora do tempo Fora da distância Que é quase qualquer lugar Da tela Aqui não Não adianta o Blanca conseguir o Super O Super do Blanca é muito ruim Acho que até aquele soquinho fraco corta Deve cortar Os golpes do Dawson tem bastante prioridade Agora tá indo bem o Flávio Se conseguiu uma bolinha forte Acho que já fica quase morrendo Treta Consegue agora punir bem Treta Pressão Conseguiu o Drill 3x0 rapaziada 3x0 Vai pra muita treta Deve voltar pro Rio Eu acho que faria sentido voltar pro Rio Ele escuta a gente Apesar de tá longe Ele não escutou Mas escutou Mas agora uma luta Rio contra a Dawson Que eu acho que é quase 2x1 pro Dawson Ele conseguir virar Saindo de 3 Fazer 5 Vai ser uma virada Impressionante E agora vai ser uma virada Que vai ser pra se lembrar Primeiro round Levou o Flávio Atropelou Eu acho que usou a estratégia De mudar um pouco A dinâmica do jogo com o Blanca Pra tirar o ritmo do treta Eu acho que é isso Tem que voltar Igual ele tava fazendo No reset ali O cartete agora consegue punir O ataque do Flávio Conseguiu agora o knockdown Pelo menos tem o super Não conseguiu muito dano Naquela derrubada Mas Tá o Treta encurralado Não saiu o super Não conseguiu O super o Flávio Acho que ele tentou Naquele momento É eu também acho Que ele tentou E acho Pelo Talvez esse erro De super do Flávio Custe caro Porque em geral O Ryu não tem muita chance De buscar Contra o Dawson Só mais 6 segundos Conseguiu escapar Levou o treta Mas ainda tem Tem lá o final Já que o primeiro O Flávio levou Bem rápido Conseguiu o drill Puniu o Shoryuk Com o Flame Não Podia ter conseguido O agarrão ali Não combou E dava pra ver Que dava tempo De dar o agarrão Acho que o Flávio Ficou com receio De 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 tentar Puniu bem agora O Tatsu Pra atrapalhar Do Do Flávio no ar Impressando muita treta Mais um Agora a situação Do Flávio Pra levar o título É quase inspiradora Porque ele Tem Cinco Match points Com muita treta E o Flávio Vai ter que Buscar quatro Pra ter a chance Pra conseguir Reperter essa situação Acho complicadíssimo Ou ele lê Totalmente O jogo Do Muita treta Não acho Que Acho que isso pode Dar resultado Pra tirar o ritmo Duma luta Mas eu não vejo Como isso vai tirar O ritmo Em todas elas Porque Essa é outra luta Que é uma vantagem Muito grande Do Dawson No que o Dawson Coloca o Bison No canto Fica muito difícil Ele sair Daquele monte De drill E agarrão Tem reversal É Não tem reversal Eu não sei o super Agora Tonteou ainda Podia ter conseguido O super O Flávio Naquele Yoga Fire Que ele lançou Numa distância ruim Consegue O agarrão Levou O Flávio O Flávio Conseguiu Pelo menos Levar um round Mas vamos ver Se consegue Pelo menos O segundo Pra Ter uma Sobrevida Pressão Agora foi pro canto Situação perigosa Pro Bison Conseguiu O agarrão No reversal Boa Pressão Pressão Do Do Flávio Boa Bloqueou Bem O super Treta Levar um Nas costas Levou O agarrão O O O O O Começo do Plano Esperado Do Flávio Deu certo Mas ainda Faltam Quatro lutas Continua aí Eu não sei o quanto o Treta Tá acostumado Ele joga bastante Com o Jirimba Essa luta Que eu Não tenho Eu não tenho Aparecido muito No Fight Card Nas poucas vezes Que eu apareço Eu não vi muito Jirimba Agora a pressão Conseguiu Agarramos No reversal Pulo nas costas E agarramos De novo Pressão Do Flávio Muita treta No canto Agora a pressão De novo Levantando Yoga Fire Yoga Fire Pressão Agora com os Drills Escapou Do canto Flávio Agarramos De novo Na reversal Do Flávio De novo Agarramos Na reversal Do Flávio Derrubou Com um soco Médio no ar Pressão Treteu Ou o Super Mas ainda Se matou Primeira das Médio Points Do muita treta No campeonato Bom jab Pra tirar o drill Agora precisa Bloquear Agora vamos ver Se ele consegue Uma pressão Ou não Tem que aproximar Pra conseguir Daí ele vai conseguir Pular pro reação Naquela distância O yoga flame Complica Ele tem que Andar pra frente Pra fazer a pressão Com o normal Ainda tá Menos da metade De tudo que o Flávio Precisa Pra buscar a virada Quinta treta Vai tentar o Ryu Com o contra-ataque Pegou a melhor Coro do Ryu Será que ele vai ganhar Com o char do Flávio Eu acho que ele queria O Ryu Velho Será que é isso? Desconfigurou o botão? Vai ter que acabar o tempo Duas vezes Mas não isso vai Eu acho Pode matar também Enfim, já foi Fair play rapazada Fair play Fair play Eu achei na hora Que o Muita treta Queria se pegar O Ryu Velho Não é uma luta Que precisa Do Ryu Velho O Ryu Novo Também leva Bem essa luta Mas Tem algumas coisas Porque com o Ryu Velho Ele teria aquele Tatsu sujo Que 50% De chance De não ter defesa Só que nessa luta Eu acho que o Ryu Tem uma certa facilidade De conseguir o Super Então Eu não sei se vale a pena Eu diria que não Já está quase Com a barra de Super cheia Eu acho que o Flávio Sabe o que fazer Com o Bison Contra o Dawson Mas as outras lutas Ele não conhece O Super acertou Levou o título Muita treta Parabéns Muita treta Campeão do Beta 1 O Colégio O Super Turpo 5 a 2 Então